Olá, tudo bem? Eu sou o Ricardo Rocha, professor de finanças do INSPER, Instituto de Ensino e Pesquisa e da FIA, Fundação Instituto de Administração. Estamos de volta com o Investimento em Pauta, a sua coluna de negócios na internet. Investimento em Pauta, tenho o prazer de receber hoje, Walter Alba. Walter é diretor de desenvolvimento de negócios da PNL, ex-diretor do IBMEC Educacional, ex-rede de Compliance e Controle do ING Berens Bank para a América Latina e professor de finanças do IBMEC. Professor Walter Alba, é um prazer ter-o novamente. Obrigado por aceitar o nosso convite. Olha, eu estou muito contente de estar aqui com vocês, Ricardo. Vocês são um dos grandes amigos. Professor, nós temos falado aí nas últimas oportunidades sobre educação corporativa, capacitação, a importância, os métodos, como trabalhar. E aí fica aquela pergunta, como medir o resultado em capacitação? Acho que esse é um ponto importante, né? Que, inclusive, nos aproxima, já que somos de finanças, na tentativa de identificar, afinal de contas, o investimento em educação gerou um aumento no retorno da companhia. Então, esse assunto é muito importante para os empresários, né? E eu queria começar dizendo o seguinte. Está existindo uma corrente de recursos humanos que diz que os resultados dos investimentos em capacitação devem ser medidos. Eu perguntaria, devemos mesmo medir? E podemos medir? Conseguimos medir? Bom, eu, a princípio, sim. Os resultados do investimento em educação podem ser medidos. O objetivo de um executivo é maximizar o valor da empresa, o valor dos acionistas. Se você faz um investimento que não dá um retorno adequado, você não está maximizando o valor para o acionista. Pelo tanto, os investimentos em educação, sim, devem ultrapassar um valor e adicionar valor para a empresa. E podem ser medidos, sim. E quais deveriam ser os critérios, né? Para que a gente possa avaliar se esses investimentos que foram feitos, ou os investimentos a serem feitos, né? Devem ser aprovados. Como se a gente estivesse trabalhando um orçamento para a educação. Qual o critério que a gente deve adotar? Olha, o critério que deve adotar é o critério que você tem para qualquer investimento. O que acontece é que, para medir os investimentos em educação, você tem uma tarefa mais complexa. Você pode começar pela arquitetura de ensino, a learning architecture. Se você não tem uma estratégia que está apontando aos objetivos estratégicos da companhia, e você investe em educação, você está jogando dinheiro fora. Você está dando um presente para a pessoa. Porque se você me treina para algo que eu quero, não para os objetivos da empresa, o que está acontecendo com esse dinheiro? O senhor me está ajudando, é salário. Porém, se você me treina a mim para eu estar capacitado para poder atingir os objetivos da empresa, eu sim estou adicionando valor a essa empresa. Então, eu diria que a primeira coisa que deve ser vista é que existe um paralelo e uma convergência entre a learning architecture e a estratégia competitiva da empresa. Quem faz isso hoje no mundo? Ou seja, de fato, embora seja importante, você colocou aqui com muita propriedade, fazer essa medição, a pergunta é, as empresas já medem o retorno dos investimentos em educação? Tem algum caso no Brasil? Ou algum caso global que você queira comentar? Olha, eu diria que já existe uma literatura importante no tema. Sim, algumas empresas medem, mas são muito poucas. A gente sabe que empresas como a Motorola têm medido consistentemente os investimentos em educação. Eles verificaram que por cada dólar investido em educação se converte em 3 anos em 30 dólares. Não existe um retorno desse tamanho em nenhum outro activo, que não sejam os recursos humanos. Então, realmente sim, poucas empresas medem, é possível medir. Para isso precisa organizar, digamos, toda a estrutura de learning de uma forma que esteja alinhavada com os objetivos estratégicos e ao mesmo tempo preparar antes. Você tem que saber qual é o objetivo estratégico da empresa nessa área. Que adição vai ter esse treinamento sobre esses objetivos estratégicos. Como isso vai ser feito? Como vai medir e como vai saber o resultado? É um conjunto. Então, começa muito antes, com o momento que você... Que a pessoa é realmente submetida ao treinamento. E em relação à metodologia, né? Para avaliar o retorno à educação. Existe algum método que você queira comentar? Ou alguma metodologia? Bom, existem dois métodos. Existe o método de Donald Kilpatrick, que tem 4 fases. É um método bastante objetivo, bastante técnico. É relativamente simples. Existe o método de Félix, Jack Phillips, que também é um método que chega a determinar o retorno sobre os investimentos. O ROI. É o método mais complexo. Dá um passo na frente. Nós aqui no Brasil temos o Rogênio Apomi, que tem feito uma adaptação bastante inteligente desses métodos. Ela realmente negocia. Porque o problema do investimento é fácil de saber. O retorno de uma área. Agora, como eu sei que isso é na educação? Bom, aí tem vários fatores que influenciam. Vai influenciar a conjuntura econômica, o management dessa área, vai influenciar a tecnologia. Tem vários motivos que vão influenciar. Então, segregar esses motivos é uma análise multivariada. Se você tem dados em uma extensão considerável, você consegue medir o peso de cada um. Não é difícil. Agora, se você não tem, você tem que fazer estudos especiales. Rogênio, da sextante, fez o seguinte. Ela negociou com todas as partes e discutiu no grupo. E ela criou um método onde eu discuto com você qual é a sua colaboração. Por sua experiência, por seu conhecimento. E com cada um para os principais elementos que influenciam no resultado. A partir disso, ela determina o peso do treinamento no resultado final. E a partir disso, são os cálculos, que já é mais fácil. A parte de custos, sempre é fácil de medir. O problema é a parte da receita, porque tem outros fatores. E em relação à educação e pessoas, você é favorável que as empresas formem os seus times? Ou seja, tem um investimento pesado em educação? Ou que elas deixem o mercado formar e contratem essa pessoa? E comprar. Exatamente. Inovar ou comprar. Olha, a gente está vendo em todas as áreas que faltam líderes. A gente vê isso, sobretudo, na política. Líderes de valor. E é uma coisa que é muito escasso no mundo. O líder, a pessoa competente, a pessoa capacitada, é um recurso escasso. Então, o que falo? Ambos. Você deve desenvolver os talentos que você tem, deve treinar, capacitar, permitir que essa pessoa se desenvolva e deve adquirir quando precisa. Ou seja, e desenvolve ambos. Você tem que aplicar pesados recursos para poder ter uma gerencia que te permita adquirir os objetivos estratégicos. Ontem, um pouco assim por acidente, vi uma estadística onde colocava de um lado as empresas que investiam por faixas de investimento e os resultados. E você vê, claro, isso foi nos Estados Unidos, obviamente que tem estatísticas, mas as empresas que investiam mais em educação eram as que tinham os maiores resultados, consistentemente. Então, é um retorno que você precisa e o caminho realmente é investir. Investir com cabeça, investir estrategicamente, investir apontando o benefício da empresa e não convertir o treinamento em educação como um salário indireto. Mas investir, digamos, é preciso. Ok, Walter. Agradeço aí, como sempre, a sua participação. Espero contar com você numa nova oportunidade. O tema educação é extremamente importante. E o Brasil, que vai ter que fazer investimentos aí enormes em infraestrutura, tem dois eventos globais importantes nos próximos seis anos, Copa do Mundo e Olimpíadas. E não temos o aeroporto, né? Não temos aeroportos. Nós vamos ter que formar engenheiros em infraestrutura aeroportuária, engenheiros em ferrovias e as universidades isoladamente não vão conseguir fazer isso. Portanto, as empresas também têm que começar a assumir um pouco esse papel, né? É, no fundo, no fundo, a gente acredita que a única e verdadeira revolução social que todo mundo falava não são os barbudinhos tentando mudar o mundo, mas as escolas mudando as pessoas. Essa é a única e verdadeira revolução que o mundo moderno admite. Walter, obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigado a vocês. Para você, internauta de todo o Brasil que nos assiste, agradecemos a audiência e em breve estaremos de volta. Investimento em Pauta, sua coluna de negócios digital pela internet. Até lá e um abraço a todos. Agradecimentos. Agradecimentos.